Oh dear, 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 must we go on? Fender, traja a ferrar Esse nigga tem deal de custos do domo Verde por dentro tipo só seu domo Tipo Lilize, bitch, não é uma ponta Tenho uma bad bitch lá na ponta Tenho presidentes mortos na conta Tenho outra bad bitch lá na zona Diamantes a dançar em La Réa na conta Tô com tu assisto no cupido, dizem que é de pequeno que estorce o pepino A bola nes niggas de Olinda Jim Sempre me encontras no primeiro 5 Pijambola em tipo Leadon Em 2019 curto Sean John Vão dizer que essa cena é funk home Tô sempre na loja da Gucci de mall Essas tuas bigas já não me enganam Pediu-me minete, mas comeu cacana Valentino ardeu, engoliu sacano Tipo teu pai, sou um motherf***** Segura a chapa lá com uma guitarra E me confunde em gostei de minguana Tenho gulera, estão a tua coca e nem estão no sítio do pica-pau Duas já acaba 47, estão a cantar que nem o Mr. Bao Della Vega